Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu venho aqui hoje apenas para cumprimentar os colegas na volta aos trabalhos, desejar que a gente faça aqui o bom combate, é importante ressaltando mais uma vez o papel da oposição, mas que a gente faça sempre num nível elevado e também dentro da ética política. Senhor presidente, queria também aqui aproveitar a oportunidade para lhe parabenizar pela presidência da Assembleia, lhe parabenizar ainda mais pela conduta que V. Exª teve durante todo esse tempo, no primeiro bienio como primeiro vice-presidente, no segundo também, a forma como V. Exª se conduziu, já que em diversos momentos o nosso saudoso presidente Humberto Gotinho teve que se ausentar e V. Exª se manteve de forma correta, de forma ética, conduzindo essa casa. Então, queria ressaltar essa posição que V. Exª sempre teve durante esse período. Aqui saudar também o nosso novo primeiro vice-presidente, meu amigo deputado Fábio Macedo. Parabéns pelo novo posto, importante, mais importante ainda. E também, senhor presidente, aqui saudar os novos diretores da casa que se incorporam nessa equipe e têm papel fundamental no desempenho do legislativo. Aqui agradecer a todos que fizeram parte das diretorias aqui da casa, todos os profissionais que por aqui passaram nos últimos três anos. Meu muito obrigado em nome de todos os deputados pelo trabalho prestado. E aqui registrar os meus pesares, apesar de tanto tempo depois, deputada Graça, mais de um mês depois, mas é a oportunidade que nós estamos tendo na volta do recesso. Aqui, pelo meu pesar, a família do deputado Humberto Gotinho, pelo seu falecimento, em especial, minha amiga querida, do coração, deputada Cleide Coutinho. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.